Para iniciar a comparação, o Alcatel Idol 4 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 14,7 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Prime é um aparelho 4G Dual Chip com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Idol 4 tem tela de 5,2 polegadas Full HD e câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do J7 Prime, temos o display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Idol 4, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Prime também traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Idol 4 chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o J7 Prime também usa Android 6.0 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 2610, o Idol 4 tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 128 GB. Do outro lado, o J7 Prime conta com bateria 3300 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 256 GB. Os destaques finais do Idol 4 são os dois alto-falantes com muita potência de som e o botão multifunções na lateral do aparelho. E os destaques finais do J7 Prime são o design em metal escovado de corpo único e a maior capacidade para multitarefas. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Escreva nos comentários o último preço que você viu para eles e qual dos dois vale mais a pena. Obrigado. 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 Obrigado.